Com o lápis em torno da mãe me dou uma luva E se passa o chuveiro com dois riscos tem um ar na chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul de papel Num instante imagino uma luta cai volta voar no céu Vai voar E agora Gou achei, achei que ela morreu E aqui no forno da menim Vermelze, aproveita minha gente E essa noite não é bebe, que não ouvir agora gonna virá demais Um, dois, um, quatro, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, ós, high É mentira da barata É mentira da barata É'tícia fazer tudo É tudo do nome É lá individual com a sala É tudo do nome